Oi, você que está em São Paulo, nessa quinta-feira vai estar sob um céu nublado e com chance de garoa. Isso porque a frente fria ganhou um reforço aí. Tem bastante umidade também vindo do Oceano Atlântico. O retrato é esse aqui, uma movimentação de nuvens carregadas por São Paulo e ao redor também, né? E vai durar até a sexta-feira. Olha só aqui a nossa tabela então. Então, nessa quinta e sexta ainda tem influência dessa frente fria, mas a chuva diminui aqui, viu? E também a temperatura sobe, olha só. Na quinta, máxima de 23, já na sexta, de 25. E no sábado, 29 e domingo, com 30. Porque aqui no fim de semana já tem sol. E essa chuva aqui, não se preocupe não, porque é aquela pancada mesmo do fim do dia apenas. Espero ter ajudado você a se planejar. Até mais!